Olha só, o Bolsonaro, ou o governo Bolsonaro, nesse caso o Morão, ainda deixou um presente para nós brasileiros, ainda uma última diminuição de imposto para empresas, para aplicações financeiras de empresas, no último dia do ano. O PT falou que vai bloquear, que vai revogar, mas tem um porém nessa história. Essa notícia foi sugerida por Lascados com L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a história é essa. O Morão, no último dia do governo Bolsonaro, lembra, o Bolsonaro viajou no dia 29, dia 30, não me engano, então ele saiu do país e deixou o governo com o Morão. O Morão, então, era o presidente interino nessas últimas horas do governo Bolsonaro e daí ele assinou, na noite de sexta-feira, uma medida provisória que reduz à metade o PIS e COFIN sobre receitas de aplicações financeiras de empresas. Então, segundo esse decreto, haveria uma redução de 5,8 bilhões, ou seja, o governo Lula poderia roubar 5,8 bilhões a menos em termos de dinheiro da população em geral, das empresas em geral, nesse próximo ano. Não é uma coisa positiva. Toda redução de imposto é positivo. Ah, mas reduzir o imposto só de empresa. Não interessa. No final das contas, todo imposto é imposto sobre a sociedade. E toda redução de impostos reduz todos os impostos sobre a sociedade no final das contas, porque a empresa tendo mais dinheiro no bolso dela, ela vai gastar com mais coisa, vai comprar mais alguma coisa, vai investir mais alguma coisa, esse dinheiro vai circular no mercado e com isso todo mundo acaba beneficiado dessa redução de impostos. Então, toda vez que o governo aumenta imposto, não interessa se é, ah, vou aumentar imposto só para grandes fortunas. Você está fodido do mesmo jeito, você está pagando do mesmo jeito isso, porque o empresário rico vai estar sem dinheiro, vai ficar com menos dinheiro porque o governo tirou, daí ele vai ter que reduzir o investimento, vai ter que demitir gente, vai ter que aumentar o preço dos produtos dele. Não interessa o que acontecer sempre que o governo aumenta imposto. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Não importa se você chama de imposto de renda, imposto de produto industrializado, esses nomes todos que o pessoal dá, isso é tudo lorota. No final, todo imposto vale sobre todo mundo. Enfim, só que muita gente pode falar assim, caramba, mas que presente meio idiota, né? Porque fizeram essa redução na sexta-feira e agora na segunda-feira já revogaram a redução, então não vai ter redução, né? Não é bem assim. Por quê? Porque essas empresas podem entrar na justiça. Existe um negócio chamado o princípio da anualidade e o princípio da noventena no imposto. Sempre que você vai aumentar o imposto ou vai instituir um novo imposto, você precisa fazer isso no ano anterior a quando isso vai tomar efeito. Então, por exemplo, o decreto do Morão... O decreto do Morão não se aplica nesse caso. Por quê? Porque ele diminui o imposto. Diminuir imposto você pode diminuir a qualquer momento. Não há problema em diminuir imposto. O problema é aumentar imposto. Para aumentar imposto faz sentido, você tem que dar um planejamento para as pessoas. Você vai estar roubando mais as pessoas. Então, você tem que dar um planejamento para elas se prepararem para serem enrabadas por você. Para pelo menos passar um KYzinho, né? Para ficar um pouco mais fácil a coisa. Então, o que ele diz aqui, né? Como houve a diminuição no dia 31, agora para o Haddad aumentar, ele pode revogar o decreto, mas se em tese só começa a valer no que vem. E, no mínimo, tem o princípio da noventena. Teria que esperar 90 dias também. Então, são os dois requisitos. Para aumentar imposto, tem que esperar 90 dias e tem que ser de um ano para o outro. Enfim, eu não duvido nada que isso daqui, o pessoal vai entrar no STF e o STF vai acabar reconhecendo. Ah, não, porque o decreto do Morão foi inconstitucional e não sei o que lá e deixou para lá. Mas, pelo menos, as empresas agora têm a possibilidade de entrar na justiça alegando isso. Olha só, esse decreto revogado pelo Haddad no dia 1º não respeitou o princípio da noventena. Não respeitou o princípio da noventena. Então, é ilegítimo. Não pode cobrar imposto, pelo menos, até o ano que vem. Você pode revogar isso agora. A partir de 2024, já poderia voltar o imposto ao nível anterior, ao nível que o PT gosta, roubando mais a sociedade. Mas teria, pelo menos, um prazo de alguns meses para as empresas se aproveitarem disso. Enfim, vamos ver como é que vai dar isso daí. Qual vai ser o resultado? Como eu falei, eu não descarto a possibilidade do STF até decretar a inconstitucionalidade do decreto do Morão, de forma que ele seria anulado ex-nunque, ou seja, como se nunca tivesse existido, e daí não mudaria nada. Mas vamos ver. Pelo menos tem uma chance do pessoal conseguir uma folguinha nesses impostos absurdos aí, porque, não tenha dúvida, não vai ser fácil não, tá? As empresas vão sofrer esse ano na mão do PT. Não vai ser moleza, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.